E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Uma dica rápida pra vocês aí galera, chegou pra mim aqui, vitamina D da Growth. Essa daqui é a Ultra. Aqui no Brasil geralmente a gente só consegue comprar vitamina D com 5 microgol, cerca de 400 UIs, bem baixo mesmo. E a Growth veio aí com um padrão maior de 2.000 UIs. Eu utilizava a marca internacional, americana, se não me engano, de 10.000 UIs. Mas tinha que importar, tinha toda aquela situação de ficar aguardando o produto chegar na alfândega, ser liberado. E agora a Growth veio com essa vitamina D3, já com doses maiores de cerca de 2.000 UIs pra consumo. Então galera, fica a dica. O preço bem acessível, em torno de 27 a 30 reais. Tem 120 cápsulas, ou seja, dá pra 120 dias aí, dá pra utilizar tranquilamente. É óbvio, né? Eu utilizava uma de 10.000 UIs. Mas acredito que 2.000 também não é nada mal comparado a 400 UIs aí, que é o que vende aqui no Brasil, né? 5 microgramas, se eu não me engano. É basicamente isso, essa é a dica. Vou abrir aqui pra vocês, dar uma olhada como é, beleza? Removir o primeiro lá, que agora eu vou remover o segundo. Vem bem lacrado. E eu vou tirar uma cápsula aqui pra vocês estarem vendo. Bom, é uma cápsula de soft gel. É pequenininha, como vocês podem ver. Bem fácil de estar aí tomando, né? Ó, essa cápsula contém aqui, né? Na sua fórmula, pra que tenha uma melhor absorção, na verdade, né? Óleo de cártamo, vitamina D3, que é colicalciferol. Na cápsula tem cápsula gelatinosa mole, né? Gelatina, glicerina e água purificada. Não contém glúteos. Ou seja, é basicamente, praticamente igual aí, as cápsulas que tem, que eu tenho aqui, né? Que é comprado nos Estados Unidos. Eu devia ter trazido o vidro da que eu compro lá, mas... Mas é basicamente isso. Lá também diz que não tem soja, né? Óleo de soja, isso é muito bom. E essa daqui também não tem. Então fica a dica pra vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido. Complementando o vídeo aqui, pessoal, ó. Essa é a vitamina que eu comprei, no caso, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, eu importei dos Estados Unidos, né? Essa é de 10 mil UIS, né? Tá escrito U aqui porque tá em inglês, né? E daí inverte. Mas são 10 mil UIS, né? É, colicalciferol também. Mas a da Growth, nossa, veio aí pra ajudar e muito aí, né? 2 mil UIS já é suficiente pra muita gente. 10 mil é até um exagero, né? E essa minha já está acabando, ó. São 360 soft gels praticamente pro ano todo, né? Mas demora pra chegar também. Tem toda aquela situação da alfândega que eu falei no vídeo... Durante o vídeo aqui. E agora tem aqui no Brasil, né? Na Growth. Então já vale a pena. Bom, fica a dica aí, né? Não é só a Growth que tem. Tem a New Nutrition também que tem aqui no Brasil. Que é nacional e também, eu acho que se eu não estou enganado. É a vitamina de 2 mil UIS também. Mas eu peguei primeiro essa da Growth aqui. E vou estar aí utilizando, acredito ser de grande qualidade, né? Pra se tratar de Growth, os produtos dela sempre de ótima qualidade. E um preço aí, um custo-benefício muito bom, né? 30 reais aí, 120 cápsulas. Um custo muito bom. Só que lá dentro do site vocês têm que ficar atento pra não comprar. Porque tem a vitamina D3 lá, a vitamina D lá. Que não é a Ultra. Que é a dose normal recomendada aí pela Anvisa, né? E agora não. Agora tem essa versão que eu mostrei pra vocês ali. Então procura vitamina D Ultra. Essa aqui, como eu mostrei aqui, ó. Soy Free, né? Livre de soja. É, então também muito legal essa daqui. Porém, você teria que importar ou procurar no Mercado Livre, o que vai acabar encarecendo um pouco, né? Você pode ver o que aqui fala, ó. Que não contém açúcar, não tem glúten, não tem soja. E fala, né, que é... No caso essa aqui, ó. Outros ingredientes, né? Que compõem a cápsula, né? Porque... Que tem o... Pra absorção, né? Aqui tem óleo de oliva prensado a frio. A cápsula consiste em soft gel... É um soft gel que consiste de gelatina, glicerina e água, né? Básico, simples assim. E é praticamente a mesma composição da Growth, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Curta, se inscreva, compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ative o sininho pra receber as notificações. Estamos juntos. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL